Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Trazendo pra vocês hoje aqui, mais um vídeo de Rainbow Six. E hoje no mapa favela galera, esse mapa aqui que é muito massa. É muito top esse mapa aqui, é um mapa BR aí que saiu nessa atualização aí. E é muito bom, muito bom mesmo. Eu não sei pra onde é que desce. Esse cara é do meu lado e eu não sei pra onde desce, aí me fode hein. Ó, já tem nega ali. Vou ficar bem por aqui porque eu vou entrar por aqui. Vou nem olhar não, vou nem olhar não. Eu vou ficar por aqui ó. Vamos lá aqui, vamos ruxar nessa favela moleque. Tem muita gente indo por aí. Eu vou aqui por baixo. Vamos conhecer um pouco da favela aqui. Tá noite. Tá noite aqui na favela. E vamos pra as quebradas. Vamos entrar nas quebradas aqui. Agora é a noite moleque. Nós somos vida louca mesmo. Opa. Opa. Que brincadeira besta é essa, Lashk? Vamos estourar aqui logo. Vamos estourar aqui ó. Vamos escolher um canto aqui pra se esconder. Ó. Vamos cozinhar a granadinha aí. Bum. Ih, caralho. Foi muito alto essa granada. Vamos jogar de novo. Vamos jogar outra. Vamos jogar outra. Dá aquela cozinhada e bum. Caralho. Caralho, velho. Que parei de forte. Ele não parece nem que é uma... Não parece nem que é uma favela, filhão. Deixa eu abrir aí pra tu, filhão. Vamos abrir essa porra aqui agora. Você foi avistado. Da porra da câmera. Sei que favela é essa que tem câmera nesse caralho. Tá ali ó. Vitime morrendo. Eu tentando pegar a câmera aqui. Vamos abrir aqui ó. Planta, filhão. Planta. Por onde é que eu tô marcando? Por onde é que eu tô marcando? Aí. Porra da câmera. Vou marcar daqui mesmo. Amigo detectado lá fora. Onde vai, Kodz? Galera. Galera. Toma, pussy. Na boca, desgraçado. Vem, capeta. Isso aí, moleque Vamos dominar essas quebradas aqui Essa favela é tudo nossa, hein Foi no travessão A bala, moleque É muito difícil aqui Porque se você perceber Tudo você consegue varar nessa porra aqui As paredes, tudo Então a gente tem que fechar tudo aqui E tentar proteger Mas a defesa aqui é muito difícil Mas vamos fazer o que a gente consegue aqui Vamos ver o que a gente consegue, né Não consegue, né O time já avistou, já encontrou a gente Aqui nesse mapa eu não gosto de ficar dentro Daquela lagada básica Eu não gosto de ficar... Opa O cara querendo ficar de olho aqui na minha quebrada Porra, vai porra Vou ficar aqui, ó Ficar aqui porque os moleque ruxa aqui, ó Porra, tem um bem aqui Tem um bem aqui assim, eu tenho certeza Vamos segurar aqui Ó, vou dar uma olhadinha nas câmeras aqui Ó, o cara tá bem aqui, né Então eu vou remover a barricada Vamos ver aqui se eu consigo pegar algum Toma, na cara Tomou só na cara, moleque Vamos segurar aqui, ó Vai meter outro, vai meter a cara ali Vamos segurar Vou olhar aqui de novo, ó Cadê os cara? Olha o cara, olha o cara Olha o cara, não me viu Toma na cara Aqui nós é assim, moleque Aqui nós é chave Aqui nós é chave, moleque Boa time, e o cara caiu O cara caiu do telhado, moleque É nóis, porra Cara, eu fui chave agora nesse round, moleque Joguei pra caralho Consegui pegar um cara lá no telhado E consegui pegar um cara no costinho Ainda ia devagarinho Mas quando eu vi que ele ia virar Eu matei Pra garantir a kill Eu vou jogar com o personagem aqui, ó Capitão, moleque Capitão A arma dele eu não acho boa Mas ele é um soldado do Bop, cara Então ele tem a obrigação de ser bom Vamos usar a habilidade dele aqui Eu vou mostrar pra vocês Vamos lá, vamos achar essa bomba aqui Opa, já tem negro Tem negro se matando aqui, cara Não é aqui não, a bomba? Opa Não é aqui, mas é aqui embaixo, hein Ó, já tem negro se atirando aí Ó, é aqui, ó Ih, caralho, vou nem entrar, não Vou nem entrar, não Vou deixar o drone aqui Pra gente pegar depois Vamos lá Brasil Opa, mete a cara aí, bichão Vem pegar a kill aqui fora Pra tu ver Se fode Cadê esses carinha? O cara já estourou ali Nada Vou jogar um HE lá dentro agora Porra, velho Cadê esses jobs dessa câmera? Vou jogar de novo o HE ali Ih, cara, errei Vamos 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 entrar aqui, ó Vamos entrar com o drone aqui Vamos entrar com o drone aqui Se a gente pode entrar aqui Tá suavontes Ninguém aqui também Então vamos entrar Olha o cara do meu time Quebrou o drone, mano Animal do céu, viu, mano? Ai, caralho O cara tava na minha frente Eu nem vi Ó, eu vou jogar essa paradinha aqui, ó Que é um dardo do capeta ali Que mata a galera lá Joga outro ali Vem aqui, vem aqui Me ajuda aqui, ó Sobe aqui Opa, ferimento, hein? Ferimento, hein? Será que dá pra varar daqui? Ih, caralho Moleque Me pegou de onde Que eu nem vi Toma, meio bonito agora O cara veio bem Bem pianinho aí Bem pianinho, ó Acertou legal Nem eu vi ele, não 4 contra 4 agora Vou ter que levar essa agora Eita porra Cara, esse mapa pra defender É um inferno, velho É muito difícil você conseguir defender Mas nós vamos conseguir Mas nós vamos conseguir, porra Mas só não Cadê, 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 cadê Cadê o coletão, coletão Vou jogando aqui de smoke de novo Que eu gosto das armas dele Para, caralho Eita Eita, caralho Foi mal Foi mal Eita, já acabou Já acabou Já acabou Porra, cadê os caras Cadê esse cara, moleque Manqui, ó Ficar na camperagem aqui Porque os caras já estão ali Os inimigos acharam uma bomba Protejam-na Rastreando Belezinha, rapaz Rastreando Eita, cuzão Eita, cuzão, eita, cuzão Vou morrer, vou morrer Eita, porra Fiquei com 20 de HP, mano Porra Vamos ficar aqui, ó Vamos tentar dar o mínimo possível da cara Eita, porra Que bala, moleque Que bala foi essa, clã? Que bala foi essa, clã? Eita, sai, sai mesmo Eita, cuzão Deu ruim pra nós, gente Boa, moleque Boa Eita, porra Eita, porra Ganhamos, caralho Olha o tanto de eliminação, moleque Sete eliminação E o cara ainda pegou Duas assistências ali, hein É nóis Tamo junto, clã Matamos pra caralho Demo várias assistências Jogamos muito Esse mapa favela é muito bom, cara De se jogar Principalmente se atacar Então é nóis Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Não esquece de deixar aquele seu like aí Compartilha com um amigo seu aí É nóis Clã Valeu Fui 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 Fui